Música Hora de Eudora aqui no programa E quando a gente fala em Eudora A gente fala em produtos maravilhosos Pra beleza, não é? Eu estou aqui com a Ana Que é a nossa consultora de beleza Eudora Aqui no programa Falou em Eudora, falou em qualidade Hoje eu estou levando, gente, pra casa Este aqui Que é o lançamento E esses aqui, por que eu não estou levando? O que esse aqui faz? Vamos começar por esse aqui, Ana Esse é o BB Cream Produtos pra cabelos, não é? A linha de cabelos de Eudora a gente chama Ciage E Eudora tem Dentro de Ciage Pra cada cabelo encaixado Pra cabelo louro, mexado Normal, com química, sem química Destruído Para reconstruir Precisar regenerar, hidratar Fazer nutrição Todas as linhas, gente São mais de 10 linhas de cabelo Essa é a linha nova Ciage Solar Pensando no verão Eudora desenvolveu um produto Desta linha Esse aqui é o DD Cream D-D Cream A gente está acostumado a ouvir Ah, BB Cream BB Cream O que esse produto faz? Qual é o diferencial dele pra outros? Deixa eu segurar ele aqui pra nós Ele impermeabiliza o fio Impermeabiliza quer dizer o seguinte Gente, não é que tu vai entrar na água Na piscina, no mar E não vai molhar Não é isso Mas ele vai impedir Por até 4 horas Que as substâncias Como o cloro Na água do mar A gente pega o sal Sim, as substâncias nocivas ao cabelo É, nocivas ao cabelo Que estragam Que ela penetre no fio Isso é muito legal Outra coisa Tem uma proteção contra os raios UV Isso é uma coisa muito, muito, muito legal E é uma proteção alta Não é fator de proteção Porque é diferente Mas protege do sol, né Ela hidrata Tem uma ultra hidratação no cabelo É muito legal Porque tu pode usar com o cabelo seco ou molhado Vai pra beira da praia Vai pra beira da piscina Ou vai pra rua Caminhar Verão A gente trabalha Tem as coisas pra fazer Compra Pega um pouquinho Dependendo da quantidade do teu cabelo Vê uma pérola Pro meu cabelo é uma pérola, tá? Aí eu boto uma pérola Ele é levemente alaranjado Vou explicar depois por quê E passa no cabelo todo pra proteger Outra coisa Quer fazer escova e quer proteger o fio Chapinha também, né? Chapinha também Até 230 graus O cabelo tá protegendo Daí passa antes da escova Antes da escova O cabelo molhado Passa o secador E automaticamente quando passar As chapinhas Se achar que precisa um pouquinho mais Põe E ele não pesa no cabelo Esse é o grande truque O que que é o perigo de alguns produtos pro cabelo Quando tu vai pensar em proteção, né? Claro Fazer o sol Fazer chapinha e tal Que pese Lavou o cabelo, tá legal E tu bota no cabelo De repente o cabelo Pum É verdade Esse é o grande lance Não pesa Vou testar e vou contar E uma coisa interessante Vou testar e vou contar Essa linha aqui, ó Que o princípio ativo dela É um... É, na verdade Vem da cenoura Que vamos dizer assim Humberto A cada tempo Não tem só na cenoura Xampu É a linha solar Condicionador E máscara O que que proporcionam Esses produtos aqui? Tu vai tratar os danos Do verão Pra nós aqui Do Rio Grande do Sul Já vai ver? De Paraná De São Paulo pra baixo Pegar São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Que a gente tem De fato As quatro estações Diferentes De Minas Rio de Janeiro, né? E os estados acima do Brasil A gente costuma usar Mais de outubro A abril Vamos supor Essa máscara Faz uma hidratação Muito legal E ela funciona Da mesma forma Que as outras, gente Passou o shampoo Lavou bem Tirou bem Pega a máscara Tem o pentezinho dentro Passa assim Deixa agir Por cinco minutos Também tem aquela Tecnologia que eu digo Afinetê 3D O que que significa? Que o produto Fica em depósito Ou seja Ele vai sendo liberado Uns poucos por dias E vai penetrando No fio Toda linha se age Tem essa tecnologia E aí depois Tira bem E vai pro condicionador Pra selar Então passa a máscara Antes do condicionador Condicionador Porque ela ensina Gente Condicionador É pra selar O teu uso Shampoo e condicionador Condicionador Vem como um selante É que nem Sabe aquela Pó que tu vai trazer Mas o contrário A gente aprende tanto Com a Ana Que vocês não tem noção Por isso que vale a pena Chamar a Ana Seja em casa No trabalho Ou pro whatsapp Como for Não é Ana? E adquirir esses produtos Maravilhosos Que tem realmente Um preço muito Muito bom E Eudora Pra quem não sabe É do grupo Boticário E aqui em Porto Alegre Nós temos ele Através da Ana Não é só telefonar Que são produtos Muito, muito bons Pode me seguir E hoje então Linha solar Mas tem toda uma linha De maquiagem Perfumes Portifólio é enorme Vem novidade De pavão Mas Eudora Pra vocês Só